E aí, inscritos? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tá bom? Calma, eu sei, deixei vocês sem conteúdo aí, mas foi por bons motivos e logo, logo eu vou vim com novidades, então fica comigo. E já vamos direto ao assunto, você já viu aí qual que é o tema do vídeo, então a gente vai falar sobre isso agora. Vem comigo! É isso aí! Tá acontecendo um monte de coisa, eu tô tendo que fazer um monte de coisa, pra você ter uma ideia, eu tô gravando esse vídeo agora de madrugada e pra deixar conteúdo pra vocês, então eu tava ausente porque tá acontecendo um monte de coisa, logo, logo eu vou vim com novidades super especiais, podem confiar em mim que vocês vão gostar, vocês que me seguem aí vão gostar, beleza? E pra já ficar por dentro, já se inscreve no canal, já deixa o seu like, já ativa o sininho aí e já me segue nas redes sociais que você vai meio que saber o que tá rolando, tranquilo? Então vamos pro tema do vídeo, vamos falar sobre o tema agora, porque eu tava outro dia na internet, tava pesquisando, fazendo algumas pesquisas, vendo algumas entrevistas, e aí tipo, uma pessoa perguntou, né, num programa aí e tal, perguntou, esse lance de coaching, de PNL, de hipnose, essas técnicas, desenvolvimento, tudo isso que tá acontecendo agora, funciona realmente? E aí a outra pessoa ficou meio assim, oscilando, não sabia o que respondia e tal, meio que brincou com o caso, lembrando que ela não era do meio de desenvolvimento, então não tinha a obrigação de saber mesmo, mas enfim, deu as opiniões dela lá, e aí tipo, meio que brincou com o assunto, e aí me deu um insight pra fazer esse vídeo pra vocês, que eu espero que vocês gostem aí, tá bom? O que que acontece? Mentoria, as técnicas, os conceitos, as ideias, sim, na minha opinião, todas funcionam, e eu sou prova viva disso, por isso que eu tô aqui fazendo esse vídeo pra vocês, né, um dia eu quis mudar de vida, um dia eu quis entender minhas emoções, um dia eu quis entender o que tava acontecendo comigo, e o que que eu fiz? Eu fui na internet, fui procurar pessoas que já passaram por aquele problema, fui ler livros sobre aqueles temas que eu tava preocupado, que eu tava vivendo naquela situação, naquele momento, e depois de conhecer essas pessoas, de ler livros, de entender como eles pensavam, o que que eles faziam, eu comecei a aplicar na minha vida, adquiri novos pensamentos, novos hábitos, novas crenças, e fez toda a diferença na minha vida. Então sim, mentoria, essas técnicas, todas funcionam, são atestadas cientificamente, muitas delas já foram feitos testes, então podem ficar tranquilos que realmente funciona, sim, é só você se abrir, é só você querer e fazer com que aconteça, né, buscando referências aí. Tem uma técnica da PNL muito legal que chama modelagem, que consiste nisso, em você encontrar alguém que já fez aquilo que você quer fazer, que entende já o processo, já seguiu, já percorreu aquele caminho, já até errou bastante, e aí ela te ensina até como você fazer as coisas e não errar como ela errou. Então você chega muito mais rápido ao objetivo com essa técnica. Então, você deve aplicar na sua vida aí, beleza? A técnica de modelagem da PNL é incrível, é muito legal. E aí, o que acontece? Eu pensando em tudo isso, falei assim, meu, eu vou listar as 5 pessoas que eu comecei a seguir no início de carreira, que eu comecei a entender o modo de vida, de pensar, e aí comecei a ter outros resultados que eles tinham. Obviamente, como eles estão há muito mais tempo que eu nesse meio, eles estão com muitos resultados muito maiores, mas que o que eles me ensinaram já de início, já fez a diferença na minha vida e tem feito até hoje, e eu tenho certeza que vai fazer pra sempre, né? Não são somente essas 5 pessoas, são várias pessoas que eu sigo, então, se vocês acham interessante essa ideia do vídeo, a gente pode fazer umas outras sequências aí, trazer mais ideias, mais pessoas aí pra que vocês possam seguir. E a ideia desse vídeo, então, é deixar pessoas com referências pra vocês de mentoria, lembrando que não adianta também você ouvir e ver as pessoas, mas se você não fizer nada, não vai adiantar, você tem que adquirir realmente esse desejo, essa vontade e botar pra fazer a coisa, pra que a coisa aconteça, beleza? Então, vamos lá. 5 pessoas que eu comecei a ler livros, que eu comecei a ver vídeos e que, pra mim, no início de carreira, 3 anos atrás, fez toda a diferença e até hoje fazem, com certeza vão fazer pra sempre. A primeira pessoa que eu vou deixar de dica pra vocês aí, vou deixar a foto também, chama Paulo Vieira, se você não conhece, eu sugiro que você conheça esse cara, ele tem a Febracis, que é uma das maiores instituições de coaching no mundo, e o cara fala sobre produtividade, fala sobre inteligência emocional, fala sobre liderança, fala sobre vida financeira, um cara que tem uma história muito bacana de percas e muita luta mesmo, muita sobrevivência, e aí agora ele tá numa vida totalmente diferente, porque foi um cara que apostou no que ele aprendeu, no que ele viveu, um cara com muitas formações, PHD no que ele fala, experiente mesmo nessa área de desenvolvimento, então eu sugiro que você siga o Paulo Vieira. Quero lembrar aqui que eu não conheço alguma dessas pessoas pessoalmente, conheço mais pelos vídeos, pelo conteúdo, o primeiro livro que eu li de desenvolvimento foi o do Paulo, Poder da Ação, e me tirou da zona de conforto, me fez, sabe, começar a fazer as coisas, e isso tudo fez a diferença na minha vida. Também não tô fazendo esse vídeo pra me promover, porque como eu disse, meu canal não é monetizado, então eu faço isso porque realmente eu gosto, beleza? Então sigam o Paulo Vieira, conheçam o conteúdo dele, conheçam as estratégias dele, os conceitos dele, vejam os vídeos sobre inteligência emocional, busquem os conteúdos dele que vocês não vão se arrepender. Paulo Vieira, beleza? Essa é a primeira dica. A segunda dica que eu vou dar pra vocês é um cara que me fez optar pelo coaching inicialmente, depois do coaching eu fiz pinheiro, eu fiz hipnose, fui estudando outras coisas, mas a primeira formação que eu tive foi com coaching, e o grande impulsionador disso foi esse cara que eu vou falar agora, que chama Jerônimo Temel, que é um cara incrível também, fala sobre produtividade, fala também sobre inteligência emocional, fala também sobre desenvolvimento, tem uma super empresa, é um cara que tem uma história muito legal de transição de carreira, que eu sugiro que vocês conheçam o Jerônimo, se você não conhece, que você possa conhecer, que tem uma história muito legal, que eu tenho certeza que vai ajudar você, e tudo que ele falava pra mim, né, através dos vídeos fazia sentido, tudo com embasamento científico também, todos os estudos, também tem um livro, enfim, um cara muito legal, que eu acredito que se vocês seguirem, vocês não vão ficar na mão, beleza? Esse é o segundo cara que eu quero deixar de dica pra vocês, Jerônimo Temel, vai fazer muito, vai valer muito a pena. A terceira pessoa que eu quero deixar de dica pra vocês aí, chama Sam Jolen, esse cara eu conheci pessoalmente aqui num evento em Curitiba, ele é um cara incrível, super especial, um cara que tem uma história de chão de fábrica, um cara que foi trabalhador na linha de produção, e de repente ele quis mudar de vida, hoje ele vive uma vida totalmente diferente, também tem uma instituição que ensina PNL, é um cara licenciado pelo próprio Richard Bundle pra dar os cursos de PNL, ele é um cara muito especial, e, meu, hoje vive uma nova vida porque aprendeu que poderia fazer isso, que poderia fazer tudo, tem uma história de inspiração incrível, então conheçam a história, conheçam o trabalho do Sam, que vocês vão gostar realmente muito, beleza? A quarta pessoa que eu vou dar dica pra vocês, também é um cara muito legal, um cara que eu sigo nas redes sociais, não conheço pessoalmente, mas que, meu, faz muito sentido pra mim quando eu ouço esse cara, a vontade dele agarra, tem o Protagon, que é um super treinamento de liderança, que é um super treinamento de inteligência emocional também, um cara que tem bagagem, tem conhecimento, muda crenças, muda valores, fala muito sobre isso, entende disso, entende de produtividade, é um cara que tem uma energia incrível, que, nada mais, nada menos que o Endel Carvalho, então, eu sugiro que vocês conheçam o trabalho do Endel Carvalho, porque ele é incrível, cara, como eu disse, é impulsionador, é um cara pra frente, um cara pra cima, também tem uma história de superação, de sucesso bem legal, que eu sugiro que vocês conheçam o trabalho do Endel, que vai valer muito a pena pra vocês, beleza? A quinta e última pessoa que eu vou deixar de dica, é um cara também que eu conheci pessoalmente, foi um dos meus professores de hipnose, que eu gosto muito, um cara muito bacana, chama Brandon Augusto, é um cara aparentemente novo, mas que tem muito conhecimento, que estudou com os melhores, todos esses caras que eu tô falando aqui, estudaram nas melhores instituições, e hoje tem escolas, tem instituições de formações, o Brandon forma também novos hipnoterapeutas, foi com ele que eu aprendi, ele estudou na Omni, então, a gente tem um pezinho na Omni, que, cara, conhece muito desse meio, e é um cara que, tipo, é muito responsável no que faz, um cara que eu gosto muito, então, sigam também o Brandon Augusto, que eu tenho certeza que o conteúdo dele vai ser excelente pra vocês, beleza? Então é isso, gente, esse é o tema do vídeo, essa foi a ideia que eu tive, baseado no que foi falado, né, que, será que funciona, será que não funciona, você mesmo pode atestar agora, seguindo esses caras, também me seguindo, deixando o seu like, se inscrevendo aí no canal, pra que a gente possa junto, desenvolver junto, aprender junto, esses caras me ajudaram muito no início de carreira, me ajudam muito até hoje, vão continuar me ajudando, e tem muitas outras pessoas, que eu posso apresentar nos futuros vídeos aí pra vocês, né, enfim, é isso, espero que vocês conheçam, quero lembrar mais uma vez, que eu não tô querendo promover nada, não tô querendo chamar atenção, porque eles são conhecidos, coisa e tal, realmente é porque eu consumo o material deles, realmente é porque eu gosto muito deles, e realmente é porque eles em algum momento mudaram a minha vida, falaram coisas que fez sentido pra mim, e eu espero que agora você conhecendo o canal desses caras, conhecendo o trabalho deles, faça sentido pra vocês também, beleza? E tenham eles como mentores, não tenham medo de avançar cada vez mais, não tenham medo de caminhar, não tenham medo de buscar os seus sonhos, de buscar em quem já fez aquilo que você quer fazer, que eu tenho certeza que os resultados viram, assim como estão vindo pra mim, e virão muito mais, beleza? Então gente, já me segue nas redes sociais, logo logo tem novidade pra vocês, como eu falei, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, a gente vai se conversando, vai se vendo, qualquer dúvida me procure, que a gente tá aqui pra ajudar vocês de alguma forma. Forte abraço mais uma vez, tamo junto galera, um abração!